César Eu não fiz chuva ainda Posso ser que eu passe um cheque Ai, César, que delícia Trindão! Quem será? Trindão! Deixa eu dar viquinha, César Ai, eu tô banhinha Só um minutinho Deixa eu dar a volta Ai... Ai, a porta é aqui Então é você Pilar, é você Aine César, seu lixo Eu te odeio Você tá me traindo com essa empregada César Se você morresse hoje Eu não ia no seu enterro Por quê? Porque quem enterra bosta é gato Sai daqui Sai daqui Seu filha da puta Não é lixo Não é lixo Minha cordeira agora é com você Vem aqui, sua gorda Descarada Vidarista Falsal Prostitão É recalque É recalque Porque você é velha Você não dá conta Eu sou mavinha Eu sou Eu sou velha Eu sou velha Por que você me chama de velha? Você é velha Olha aí A sua cara Tá cheia de prega Se prega fosse Se prega fosse Se prega fosse Sinônimo de velhice Meu culto Há mil anos Certo Isso é recalque querida Por que eu sou do culto E da novinha Tá? Você não é nada Nada Olha aqui que ele quer Ele quer corpo Ele quer carne O que carne é essa? Essa carne aqui é fribão Tá? Não é essa carne aí não Meu amor Sabe que carne é essa? Se você é fribão É só o que? Jabá É jabá Tá? Cê tá achando Cê tá achando Cê tá achando que ele come você gostoso? Que ele goza dentro de você? Ele não goza não Ele lixa dentro da sua muceta Ele lixa pra ser minha assada Vou te mostrar Eu não faço chugues Eu não faço chugues Vou te mostrar Ai! Sabe o que é que é que é que é Oi gente! Nossa! Si! Parece aquele estado de diversão Para gente! É como é gostoso Parece que conversa num clube É um burro apura de um dugu Vai sair daqui! Se eu vou te mostrar Ele ganha no pau Para a recalcada Eu vou arrancar seus dentes! Sai daqui, Joelma da banda! Ai, não é! Eu vou arrancar seus dentes, sua filha da puta! Eu vou arrancar que ele joga um solto! Eu vou... Não vai precisar arrancar... Vai ter colega certo! Sai! Fala agora quem é velha! Fala você! Sabe por que você é velha? Porque você não consegue nem dar um filho pra ele! Tá? Eu tô grave da sua filha da puta! Você tá grávida? Olha aqui o tamanho da barriga! Você tá grávida? Tô! Tô! Tô grávida! Conseguiu levantar? É porque só tem cinco menino! Não tem oito! Eu vou arrotar! Esses quatro bezerros que tá aí dentro! Que isso? Eu vou rascar você de cima e embaixo! Sua filha da puta! Eu tô te reconhecendo! Se não é aqui lá! Você é Nazaré Tedesco! Sua filha da puta! Como você conseguiu entrar nessa novela? Eu sou a Nazaré Tedesco! Fui da vida! Fui da vida, vida! Que seja do jeito que for! Mai, mai, eu, se adora... Obrigado.